Fala galera, beleza? Eu sou o John The Alves e hoje nós temos aqui uma coisa muito especial pra gente assistir. A mesma produtora de Sharknado, exatamente, aquele filme um clássico do Trash. Terror, um terror Trash muito clássico que eu adoro, diga-se de passagem. Mas temos aqui hoje uma nova produção incrível que vai competir com Godzilla vs Kong, beleza? Você não acredita em mim? Então, bora lá. Olha só, galera. Olha que incrível. Ape vs Monster. Olha só a qualidade desse trailer, hein, galera. Eu vejo isso. Você ouviu isso? Nossa, do céu. Você acredita que isso tem algo a ver com o crescimento de Abraham? Você acabou de ter um reporte de um padrão de vida inidentificado, movendo muito rápido no oeste. Você vai ter um grande problema. Segure a área! Onde são os targetes que chegamos? Washington, D.C. Meguila. É o momento de se desmarrar. Meguila. Meguila. Olha o CG, cara. Mano, o que é o Godzilla vs Kong o quê? É Ip vs Monster. Cara, olha que sensacional esse filme, meu. Como eu não sabia que essa beleza estava em produção. Vamos ver aqui. Vamos continuar. Acabou? Será? Não, velho. Olha o CG do Meguila, mano. Perfeito, cara. Quando será que lança esse filme? Eu quero muito assistir. Ip vs Monster. Agora, sério, galera. Tirando a zoeira de lado. Opa. Tirando a zoeira de lado. Eu tenho certeza que vai ser um filme divertido. Porque o Sharknado não costuma ser um filme ruim. Ele costuma ser um filme ruim, só que engraçado e divertido, sabe? Eu gosto muito de todos os 10 Sharknados que tem. Então, cara. Com certeza eu vou gostar de Ip vs Monster. Comenta aí você, galera. O que você achou de Ip vs... Ip vs... Ip vs Gorila. Caraca. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Bora trocar uma ideia de Ip vs Monster. Comenta aí. Bora trocar uma ideia. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.